Boa tarde, gente! Estamos aqui mais um dia em Boston e, gente, hoje é véspera de Natal. E aí os adultos que têm dotes culinários ficarão em casa cozinhando e eu e a Ju, que não temos dotes culinários nenhum, resolvemos fugir para fazer compras e conhecer Boston, aproveitar esses últimos dias. Então bora lá que a gente tem um roteirinho e eu acho que hoje vai ser bem legal. A primeira parada foi nesse brechó que tem esse nome que eu não sei pronunciar, Garment District, sei lá. E, gente, é o brechó mais incrível que eu já entrei na minha vida. Vocês sabem que eu sou a louca do brechó, sou muito brechoseira mesmo, então pensam o tanto que eu enlouqueci nesse brechó. Tem fantasia, tem roupa comum, tem casaco de pele, tem roupas novas que não foram vendidas nas lojas e foram para lá. É realmente muito incrível. Tem um cavalo gigante aqui dentro do brechó, gente. Ah, tem mais coisa ali. Nossa, eu quero ver o que eu sou que falei. Quanto é? Nossa, 3 dólares. Nossa, que ela está acabando. Eu quero, quero muito. Nossa, eu não tinha visto aqui atrás. É, eu acho que a gente tem que ir, vale a pena, procurar alguma coisinha ali. Olha esses casacos de pelo. Quanto será que é? Meu Deus do céu, eu vou sair daqui parecendo um rapper. Olha esse sonho de brechó, gente. A gente veio para cá para ver se a gente acha um suéter feio. Já já mostro para vocês o que é. Na verdade, o nome é Ugly Sweater. Que é um suéter bem temático do Natal mesmo. Eu estou apaixonada por isso aqui, gente. Eu não sei o que fazer. Como eu vou levar todo o casaco na mala? Olha o tanto de coisa que eu escolhi. Eu estou chorando, gente. Para que a gente entrou aqui mesmo, Ju? Meu, que erro. Que erro. Mas que acerto, né? É, sim. Incrível essa loja. Incrível. Incrível. Gigante. Tem tudo. Tudo que você pode imaginar. Vários casacos feios. Incrível. Vários casacos lindos. Esse aqui é da Forever 21 e está novinho, ó. Que dó. Eu acho que eu acabei me empolgando um pouquinho mais do que deveria. E olha o tanto de coisa que eu comprei. Socorro, como eu vou levar tudo isso de volta? Depois de ir no brechó, a gente decidiu passar na Primark para ver se a gente achava uma bota nova para mim. Mas no caminho, a gente encontrou essa pracinha que estava a coisa mais linda. Toda decorada, com decoração de Natal. Todo mundo escorregando no gelo. Estava um clima muito incrível. Ju, você está tentando escorregar igual as crianças? Eu vou sair muito mais. Só não pode cair com a sacola, senão vai ser muito feio. Aqui está lindo demais, demais. Que parque será que é esse? A gente não sabe nem onde a gente está, né? Isso que é mais legal. Em que bairro a gente está, Ju? No Park Street. A gente está no Park Street? A gente está no Park Street. E aqui está lindo demais. Tem um pessoal escorregando no gelo. Está bem engraçado, está bem fofinho. A gente passou aqui para ver se a gente come alguma coisa. Antes de ir. A gente resolveu passar aqui na Primark. Para ver se a gente acha uma bota para mim. Porque ontem eu estava andando na neve com a minha bota. Lembra que eu falei para vocês que não saiam com a bota se ela estiver com um furinho? Então, o furinho acabou se tornando um furão. Vou mostrar para vocês como a minha bota está. Socorro, gente. Olha a situação. De como está a minha bota. Sem dignidade total. Real é. O Natal a gente passou todos juntos naquela casinha que minha sogra tinha alugado para ficar. Passamos minha cunhada, o marido da minha cunhada, o Di, minha sogra, os amigos da faculdade da minha cunhada. Enfim, um monte de gente junto. Aliás, eu não contei para vocês, mas a minha cunhada estuda em Harvard. Por isso que ela está morando em Boston. E por isso também que a gente foi passar o nosso final de ano lá. Turquia, e depois o riso com almoçadas. E isso é realmente algo peculiar da minha família, que é o ham mousse. Dê uma vez, por favor. Isso é algo muito peculiar da minha família, que é o ham mousse. E depois temos o farofo, o farofo, que é muito brasileiro. O que é isso? E fio com fio, com fio com fio, com fio com fio, com fio com fio com fio, com fio com fio. Mânioqua, fio com fio com fio. E com fio com fio com fio. E depois nós temos os esforços. Os sonhos, outros são esses tipos de fio. Os outros são grandes. O que é o meu almoçado? Você gosta de a immensely. Você gosta de, mas é o meu almoço. Eu gosto muito bem do mesmo. Então, é bom. Fio com fio. Como os colegas da faculdade da minha cunhada são de várias partes do mundo, a gente decidiu que talvez seria legal cada um contar como se fala Feliz Natal na sua própria língua. Olá, eu sou de Salvador e Feliz Navidad. Brasil, português, Feliz Natal. Carioquês. Carioquês. Sete na língua russa e o Sérgio Lisboa. No país, no país. No país. Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Caram, meu nome é Kyrgyz. Meu nome é Kyrgyz. Meu nome é Kyrgyz. Eu sou de Kyrgyz. Meu nome é Damelia, eu sou de Kazajstã. Meu idioma é Kazaj. E eu sou de Zheonash e Lesben Tutobolsun. Você também. Meu nome é Deiana. Meu nome é Tamara. Nós somos de Serbia. Eu sou de Harvard Kennedy School. em meu nome. E na nossa língua, nós dizemos Sretin Kozic. Cristo Serodi. Obrigada. Eu sou Marina do Brasil. Feliz Natal. Eles estão se arrumando. Vamos lá, só a futura presidente. Futura presidente do Brasil. Futura presidente. Você vai levar a galera depois. A minha sogra, que é uma princesa, decidiu fazer uma brincadeira de Natal. Ela falava algumas características boas, do tipo, quem é a pessoa mais engraçada da sala? Quem é a pessoa mais bonita? E assim por diante. E a pessoa que tivesse com um presente na mão tinha que dar pra essa outra pessoa. Foi uma brincadeira bem legal, foi bem divertido. Eu quero dar-lhe esse dono. É bom dar-lhe esse dono. Mas esse dono não é seu no momento. E você tem que dar esse dono. E você tem que dar esse dono. A pessoa que, naquela sala, você acha que são as mais felizes que você conhece. Oh, obrigado! Que louco! Ele é mais alegre do seu rosto. Amanhã de Natal amanheceu igualzinho nos filmes. Com muita, muita, muita neve. Gente, amanhã de Natal que tá nevando. Tipo, igualzinho nos filmes. Tá muito, muito... Nossa! Tempestade máster! Olha isso! Pera aí, pera aí. Olha como tá! O maior nevasco, não dá pra enxergar nada do carro Oi gente, bom dia É manhã de natal e tá nevando De manhã tava tendo uma nevasco Vou currar um videozinho aqui pra vocês darem uma olhadinha Tava caindo muita neve E agora o chão tá muito bonito E eu vou brincar na neve Então vamos lá Só queria fazer assim, ó Espera, para, para, para Tá ficando bom ou eu tô ruim? Tá muito bom, para que tá cavando Não chega, não chega, não chega mais, não chega mais Vai, levanta e faz outra aqui, rápido Eu vou, meu irmão Aperta com força, não vai lá no compacto Isso é gato, né? Aperta com força, não é? Isso é gato de neve, não dá, chão Tá feliz com o gato de neve, tá assim, garante Depois mais tarde, no dia do natal também A gente foi assistir um jogo de basquete Eu nunca tinha assistido um jogo de basquete na minha vida Então eu achei muito divertido Apesar do time que a gente tava torcendo ter perdido No dia 26, a gente decidiu ter um clássico Café da Manhã de família E fomos na Tate Bakery Da janela da Tate Bakery Dá pra ver Harvard Depois de ter tomado nosso café da manhã A gente foi pra lá Mas tava muito, muito, muito frio lá dentro Dentro do campus E eu não tive ânimo nem pra gravar, gente Desculpa Depois da tarde, arrumamos nossa mala Pra ir pro nosso próximo destino Que, como eu falei pra vocês A viagem foi basicamente um tour por várias cidades Carlos, fala o que a gente tá fazendo A gente tá indo agora pra Dallas A gente tá indo embora daqui de Cambridge Ai, meu Deus Já que eu vi é deixei Por que você não ia ver isso? Era muito bom isso, a cena é muito boa Onde é que a gente tá indo, Carlos? A gente tá indo pra Dallas A gente tá deixando Cambridge Tá deixando Boston E vamos continuar a viagem, né Continuar nosso tour aí pelos Estados Unidos Andando com as maus, não né Batendo a cara na placa Pode reparar que ela tá com a mala nova Que a mala dela rasgou, destruiu Ela pegou uma mala emprestada da minha irmã Nossa, eu tô engordendo Olha a minha cara Isso porque a viagem mal começou A viagem não tem nem dez dias ainda Já tá uma bolatinha Para de beber e comer Como é dessa Jaqueline, Denise Estamos aqui mais uma vez no aeroporto Dessa vez estamos no aeroporto de Boston Estamos indo em direção a Dallas Agora que vai começar a viagem de verdade Para esse aqui, né Sim Vamos comer churrasco E tomar bourbon A vida vai ser cada vez melhor E eu vou comer o que? Mac and cheese E batatas Basicamente Sua vida vai ser pior E não sei o que você vai beber Porque você não gosta de bourbon Cada um se vira Como pode nesse mundo Não parece que meu óculos E meu nariz E meu bigode Parece aqueles falsos Que põem assim Parece mesmo Favoroso Olha pra lá Tira isso da frente Ai, ai A gente tá aqui Acho que falta uma meia hora Mais ou menos Para a gente entrar no voo E vamos lá Que ainda temos Muita coisa pela frente Nessa viagem O Uber é uma se virada Nada mais texano Do que uma se virada Para pegar a gente De Uber Olha o tamanho da bichinha Como a gente chegou no hotel De madrugada Eu vou continuar mostrando Dallas pra vocês Só no próximo vídeo Da viagem Tchau 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 Tchau.